Se você procura por uma forma fácil e econômica de decorar a sua casa, esse vídeo foi feito para você. Em 3 minutos você vai aprender a fazer e tenho certeza que vai sair correndo atrás dos materiais para fazer também aí na sua casa. Bora para o vídeo! Para fazer minha parede de 5 metros quadrados, eu vou usar 700ml de tinta acrílica branca. E como minha parede está pintada de preto, eu vou usar o corante laranja para destacar bem meus tijolos. Aí você vê qual cor que combina mais com a sua parede, tá bom? Passo a tinta para uma bandeja e então apresento a estrela do trabalho, a desempenadeira de espuma. E com o rolo poliéster, vamos pintar a espuma da desempenadeira. Nós começamos no canto da parede com a desempenadeira na horizontal e depois na vertical. Feito isso, não tem erro. Essa decoração é tão simples de ser feita que não precisamos nem de marcações. É só seguir esse padrão. Eu deixo um friso de 1cm entre os tijolos. Vem descendo com essa escadinha até embaixo. Aí o desenho vai depender da sua parede, tá bom? E onde a desempenadeira não alcança, eu vou mostrar no final como eu fiz. Bem legal o contraste das cores, né gente? Show de bola! Agora vamos fazer todos pra cima. E a cada 5 apertadas, eu passo mais tinta na desempenadeira. Aí se você quiser fazer bem fechadinho, é só passar com mais frequência. Eu levei cerca de meia hora pra fazer toda essa parede, então é bem rápido de fazer e quase não dá sujeira. Pra fazer os cantos, eu uso uma outra espuma. Aí é só vir preenchendo e cuidando pra não encostar na parede do lado. Você também pode colocar uma fita pra garantir que não vai sujar. E está pronto o trabalho. Então é isso gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas pra você. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.